Confira agora o resumo semanal da novela Poliana Moça, de 12 a 16 de dezembro. Capítulo 191, segunda-feira, 12 de dezembro. Os alunos da Ruth Goulart comentam o fato de Roger ser preso em flagrante no cativeiro onde estava Poliana. Otto conta para a mãe, Glória, que Roger foi preso. A matriarca pede desculpas para Otto por não ter acreditado nele no passado. O agente da polícia entrega para Otto itens de Poliana deixados na cena do cativeiro. O pai da jovem, desaparecida, nota que junto veio o celular do Luke One. Otto quer saber por que Pinóquio está envolvido no caso e acredita que pode descobrir pistas através do aparelho celular. A bateria do Luke One descarrega no meio da floresta. Poliana deixa o amigo para trás e vai em busca de ajuda. Otto e Luísa descobrem pistas de Luke One no sequestro. Glória vai à cadeia visitar Roger e fala do desgosto que está sentindo. Luke One é carregado através de luz solar. O delegado da polícia notifica Otto que encontrou rastros de Poliana na floresta. Lorena, Gael e Benício, Pedro, Clói e Mário enganam as respectivas mães, alegando que vão se encontrar para brincar, enquanto, na verdade, eles vão para a mata atrás de Poliana. Com nó na garganta, João desabafa e chora nos braços do Durval ao falar sobre o amor que tem por Poliana. Um homem misterioso que vive na mata aborda Poliana. Capítulo 192, terça-feira, 13 de dezembro. Poliana fogem do homem da mata e cai de um barranco? Luca Tuber diz para Violeta e Walt Disney que está indignado com a história do Roger e que vai saber onde está o Luke One. Através de um telefonema, Otto pergunta para Jefferson se o Pinóquio apareceu recentemente na Luke Fortec. Luke One encontra Poliana desacordada? O homem misterioso da mata ajuda Poliana a sair do barranco? Os capangas da Tânia vão para a floresta atrás da Poliana? Um desconhecido paga a fiança de Roger? Tânia fica preocupada com o desaparecimento de Poliana, já que precisava devolver a menina para a família? As mães das crianças dos clubinhos descobrem que eles mentiram e os proíbem de sair de casa. Walt Disney e Violeta avisam Tânia que Jefferson pode ser um espião na Luke Fortec. Roger vai até a casa de Luísa encontrar a família. Otto admite que ele pagou a fiança e pede que o irmão diga onde está sua filha. Após muita desconfiança, Jefferson revela para Raquel que é um espião da Onze, empresa de Otto. Tânia obriga Valdisdei e Violeta a irem com os capangas atrás da Poliana. Roger coopera com informações e a polícia invade a casa. Era tudo uma emboscada para obter a confissão do malvado. Roger volta à cadeia da delegacia. Capítulo 193, quarta-feira, 14 de dezembro. Violeta e Walt Disney vão atrás de Poliana e Luke One. Depois de serem flagrados mentindos para os pais, os meninos dos clubinhos tentam pensar em outro plano. A turma do colegial relembra histórias com Poliana. Kessia diz que Poliana sempre acreditou e a incentivou no balé. Luísa alega que a jovem o incentivou com as produções de filmes. Bento afirma que ela foi responsável pela adoção dele com Ruth. Eric fala que ela sempre o aconselhou. Helena lembra que Poliana tinha um jeito de forçar amizade, mas com o tempo ela percebeu que se não fosse a garota, ela não teria amigos. Song se sente mal de tirar sarro dela porque Poliana sempre foi boa com ela. Depois de muitas recordações, os amigos pensam em fazer uma festa surpresa caso Poliana volte. Raquel se une a Jefferson e tenta obter informações com Luca. Walt Disney, Violeta e os capangas de cobra caem em uma armadilha. Otto chora no quarto de Poliana. Sem saída, Walt Disney pede ajuda ao Pinóquio. O androide nega. O senhor misterioso da mata solicita que Poliana e Luke One sigam sozinhos pela floresta. Jefferson chega em sua casa e se depara com dois capangas. Capítulo 194, quinta-feira, 15 de dezembro. Os cães farejadores da polícia encontram Poliana e Luke One. Na casa de Jefferson, capangas de Tânia sequestram o jovem. Luca obriga os meninos do Magabilô a gravar em uma live e enrolar os fãs sobre o sumiço do Luke One. Pinóquio desconfia da veracidade dos policiais. A família e amigos comemoram com a notícia de Poliana. Pinóquio escapa dos policiais. Henrique pergunta para a irmã Helô como ela está depois de Ruth assumir namoro com Renato e se ela ainda ama o professor de música. Os bandidos escapam da armadilha. Walt Disney notifica Tânia que a polícia encontrou Poliana. Tânia fica nervosa e pensa em dar um fim em Violeta e Walt Disney. Em conversa com Cláudia, Joana retoma o assunto sobre o relacionamento de Sérgio e diz que ainda ama o ex-marido. Ruth chega em casa e se depara com Renato esticado no sofá. O namorado folgado pede para ela fazer uma comidinha caseira. Poliana relata para a polícia que não quer sair da mata sem Pinóquio. Walt Disney e Violeta voltam para o esconderijo e enfrentam a fúria de Tânia. Capítulo 195 Sexta-feira 16 de dezembro Sérgio convida Joana para assistir um filme no cinema. Brenda vai jantar na casa da sogra achando que Jeff ia estar lá. A família não sabe onde ele está. Pedro e Chloe rezam agradecendo a Deus por ter encontrado Poliana. Eles perguntam para Eugênia sobre os pais biológicos. Luke One vai até a Rout Goulart e encontra o uniforme. Walt Disney e Violeta ficam preocupados com o futuro. Poliana volta para casa e é recebida pela família. Jefferson é sequestrado. O bandido manda ligar para a mãe. No telefone Jeff declara para a mãe que precisou fazer uma viagem de última hora e que Vini precisava de ajuda no Nordeste. Pinóquio reforma a casa de máquinas da Rout Goulart para morar no local. Lorena fala para a prima Poliana que auxiliou na investigação encontrando o cartão de crédito de Roger no local do sequestro. Poliana anuncia para todos que escutou a voz de Roger no cativeiro. A família de Jeff estranha a viagem de última hora dele. Aflitos com a atitude de Tânia, Walt Disney e Violeta pensam em agir.